Música Nunca tive preconceito Mas eu não pensei que é direito E assim vou levando a final Ê, vaqueirão! Aí é do Júlio Puro, né? Vai, 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 vai Foi ele, vai, vai Foi ele, vai, vai Foi ele, vai, vai Foi ele, vai Foi ele, vai Foi ele, vai Foi ele, vai Como pode um homem Viver assim Vem escravo Do amor e da paixão Eu preciso apagar A minha mente Nessa sinto Revolver ao ximente Em pessoa que só perde O meu coração Eu pretendo Costou eu No novo lar E mais filó Mais pousa De verdade Mas o mundo É uma bola Que está girando Enfim a bolsa Mais fraco Vão picando Feliz aquele Minha história Agora é comigo Vou levando a vida E a vida Vou levando Eu nunca tive preconceito Fazer um bem sem direito E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida E a vida Me levando Nunca tive preconceito Fazer um bem sem direito E assim vou levando a vida Eita Eita Pega Galera Daí volta é pra romba E aí Pega 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 Legenda Adriana Zanotto